Você acha que é chato quando a noiva não quer comprar de você. Mas isso é uma maravilha. Por quê? Toda vez que ela falar alguma coisa, alguma desculpa pra não fechar contrato com você, você vai anotar. Por exemplo. Então, eu queria fechar, mas tá caro. Essa é universal, galera. Essa tem em todo mundo. Às vezes a galera fala, mas o cliente não valoriza o meu trabalho. Vai pra lá, né, galera? Eu não vou falar nenhum palavrão aqui, porque é um canal sério. Não existe isso. O cliente não vai valorizar o seu trabalho. É você que tem que mostrar o seu valor pra ele. Nossa, mas que clichê, etc. Mas é exatamente isso. A gente pode ficar reclamando. Porque hoje em dia ninguém valoriza o meu trabalho. Esquece isso, galera. Você tem que pensar quando você vai fechar contrato. Não perde tempo reclamando, não. Então, por exemplo. Ah, tá caro. Esse você já tem em todos. Ou, por exemplo. Então, PH, eu tô querendo fechar mais. O pessoal da igreja vai tocar pra mim. Às vezes a galera costuma. Nada de errado. Eu toquei na igreja dos 14 aos 21. Parei porque a gente tá pegando em casamento. E não tem nada de errado com isso. Ou tem o... Sabe? Tem o primo da minha tia, do irmão lá do meu parente de Campina. Ou do Paraná. Que ele é músico. Ele toca violão. Ele vai tocar no meu casamento. Essa é uma coisa que impede a noiva de comprar de você. Então, você vai notar essa objeção. Ah, tem um amigo que toca. E você vai notar. Como você pode quebrar isso? Primeiro que há uma grande diferença entre um saber tocar e ser um músico profissional de eventos. Quem toca em casamento, o Diogo aí, ó. Outra galera que tá no mercado de trabalho já. Eles sabem que casamento não é moleza, não. Tem treta pra caramba, galera. É caixa de som que queima. É... Cai energia do local. É músico que se atrasa. Se perde. É muita treta. E o músico de casamento, ele fica, ah, o que que eu vou fazer? A galera vai pra cima. Você tem que resolver a parada. Né? A gente tava conversando lá no grupo de alunos. A Thaís Fernandes, que ela é da agência Love Music. Ela é aluna VMC. Ela tava com um evento gigante, assim. E ela foi muito cedo pro evento, né? O evento era noite. Ela foi, tipo, 11 horas da manhã e deu pau nas caixas. O que que ela ia falar? Vai chorar? Foi atrás pra resolver. Então, você tem que resolver toda vez que tiver alguma coisa assim. Então, só pra voltar aqui. Quando o cliente te falar alguma coisa que ele não... Ah, é massa. Você vai anotar. E vai anotar pelo menos três formas de você quebrar isso. Justine... Justine... E vai anotar pelo menos três horas da manhã e deu pau